Bom dia, bom dia, bom dia! Nosso amigo aí, ó! O que é de quem é? Marcão! O da Lança! Dona Eliane! Seu Wagner ali, ó! A turma aí! Todo mundo atrás do peixinho, as varas já tá na água! Esse dia lindo, maravilhoso, depois de um frio! O Marcão tá ali, tava com vontade de se maquiar pra sair no vídeo, mas não deu tempo! Fez a cutícula, pelo menos? Fez a cutícula, pelo menos? Toma aí! Quando tiver ação, a gente volta! Ó, ela vai somar aqui, ó! Ó, a moça tem ele! Bonitinho pra aparecer! Ô, coisa linda de um papo! Uuuuh! Vê! Vê aqui, vê! Vê aqui, vê! Eles são muito desconfiados, né? É! Desconfiados! Vê aqui, vem! Vê aqui, vem! Vê aqui, vem! Uuuuh! Coisa linda, meu Deus do céu! Ó, o outro se chegando! Vê! 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 Todo santo dia! Só obrigação! Só tem três! Só aqui só! É, da outra vez que a gente veio, eles estavam lá do outro lado? Não, não! Lá é o perigo! Estes dias eu fico abanando assim uns 20... Tava cheio mesmo, né? É! Aí eu falei, nossa, não deu nem para competir. Açaíra. 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 Estou filmando, seu bobo. Bem no meio do enrosco. Calma aí, senão ele vai pular na água de novo. Dessa vez eu estou filmando. Olha! Acho que foi a mesma que bateu na outra vara. Vem mais para cá vocês, sai da beira da... Olha, estou falando, sai da beira. Vai, pose. Bonita! Resultado da pescaria de hoje? Quatro tainhas. Vou botar a minha mão aqui, ó. Ó! 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 Três palmos, praticamente. Essa foi eu que peguei, né, amor? Ela está no meio. Não foi essa? Não foi essa? Está bom, né? Vai limpar? Agora eu vou limpar. Aí, galera. Vê o vídeo aí. Deixa um like, deixa um comentário. Que eu respondo tudo, já falou? Curte, compartilha. Curte, compartilha. Dá uma força para nós aí no canal. Beleza? Valeu, obrigado. Boa noite. Tchau. Beleza? Tchau, tchau. Obrigado.